Olá, boa! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! E boa noite pra você que chegou agora! Boa noite! Tudo bom, gente? Aqui no Rio de Janeiro eu tô assim, ó! Ó! A vontade é de ficar só de calcinha! Então, ó! 9 e 10 da manhã, aqui dentro de casa, tá? 33 graus! Sabe o que é 33 graus? 33 graus! Eu tô com vontade de tirar tudo! Sabe o que é tirar tudo? Só não vou ficar de calcinha porque não vai dando certo, né? É que eu tô muito gostosa! Ah! Tem a vida, né? Ah, não! Pois é, gente! Vamos, que interessa! Deixa o calor pra depois! Olha o cabelo! Você toma banho daqui a 12 minutos, mas você tá ruim de novo! Vamos lá! Fiz esse passo a passo aqui na sequência anterior, né? Então, esse porta-sapo! Agora, eu vou fazer um batemão! Batemão pra você colocar no pescoço! Ou você pode pendurar em algum lugar! Tanto faz! Tá? É só você fazer a partezinha que vai segurar aqui no pescoço menor! Eu comprei, gente! Tecido! Eu comprei o tecido de pano de prato! Tá? Não é tecido atualhado! O batemão que eu já tenho aí, feito pra vocês, é de tecido atualhado! Esse aqui não! Esse aqui é o tecido para pano de prato! Tá? Quem quiser, nas lojas que vêm de artesanato ou essas coisas assim, encontra! Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barra aqui embaixo, tá? Tudo no estilo daquele ali pra fazer um conjuntinho! Tá? E fazer aqui também, aqui em cima, nesse estilo aqui, pra ficar um conjuntinho! Tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque ninguém tá aqui pra perder tempo, né? Essa parte aqui, ó! Que eu já passei, ó! Ó! Vocês sabem que eu gosto de passar um pontinho na beirada pra ele não ficar desfiando, você poder trabalhar melhor, né? Então, essa parte aqui, ela tem... 45, tá? 45 por 48, ok? Essa partezinha aqui de cima, ó! Tá? Que é o mesmo tecidozinho que eu vou fazer desse aqui, né? Que é esse begezinho aqui, ó! Com umas florzinhas no fundo, porque a representação aqui em cima vai ser preta! Então, a cor de baixo tem que ser clara pra poder dar o... Tchan, 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 tchan! O tchan, né? Então, essa parte aqui tem 24 por 26, tá? Deixa eu só me certificar aqui! É isso mesmo! 24 por 26, tá? Aí fiz uma barra, tá? Cortei uma barra pra colocar aqui embaixo, olha! Essa barra aqui vai ficar assim, ó! Tá? Vou botar essa barra aqui embaixo! Essa barra aqui, ela tem... É... Um pouquinho maior, tá? Do que é o tecido! Ela tá com 47 por 12, tá? Que é essa barrinha aqui, ó! Ok? Então, teoricamente, eu vou fazer... Vocês sabem que eu não vou deixar ideia o tempo todo, né? Teoricamente... Vou baixar aí pra vocês verem! Eu vou fazer isso! Ó! Teoricamente, tá? Teoricamente, é isso aqui! Esse aqui vai ser dobrado, vai levar as três coreszinhas aqui, ó! Tá? Maior para o menor! Vai ficar assim, ó! Tá? Deixa eu virar aqui pra vocês! Ó! Teoricamente, vai ser isso! Só na teoria, tá, gente? Porque vocês sabem que eu vou modificar isso até o final! Eu vou de frio com isso! Eu erro aí! Eu tenho que fazer um campalacho! Relaxo! Entende, né? Porque, ó! Não vai nessa aí, desses videozinhos, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo jeitosinho, que as pessoas não erram não, porque erram mesmo! Tá? Esse povo mostra esse negócio tudo perfeitinho, tudo direitinho, mas esquece de mostrar os bastidores! Então, vamos lá! Vamos ao que interessa! Já te dei a metragem! Tá? Ah! Isso tudo aqui, tem que botar papel termocolante, tá? Porque a gente vai adesivar aqui, ok? Ainda não coloquei não, mas vou colocar! Essa partezinha aqui, eu vou fixar ela aqui embaixo! Por quê, gente? Porque se eu colocar direto aqui nesse tecido, eu não sei se quando eu passar o meu pontinho, vai ficar bom! Eu acho que vai esgarçar! É! Vai recluxar! Então, por isso, eu vou colocar esse pedacinho aqui, também pra dar um charme, provável que eu vá botar alguma coisinha aqui em cima, né? Um enfeitezinho, uma coisinha, que eu ainda não sei o que que é! Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender essa partezinha aqui, ó! Tá? Vou prender essa partezinha aqui e colocar os termocolantes, tudo aqui, tudo direitinho, tudo bonitinho! Tá bom? Antes de mais nada, gente, ó! Pega esse tecido, ó! Marca o meio dele, que nós vamos precisar desse meio! Vocês querendo, podem marcar com a caneta, ou podem dar aqui em cima, um piquezinho com a tesoura! Ó! Tá vendo? Piquezinho com a tesoura! Dá like, hein, gente! Dá like aí embaixo, tá? Deixa de dar like, de compartilhar, de ver meus outros vídeos, de botar comentário, de pedir coisa... Faz tudo o que vocês têm direito, tá bom? Já volto! Bem, pessoal! Essa partezinha aqui de cima, tá? Eu vou passar aqui embaixo, ó! Tá? Com um viezinho, tá? O que você vai fazer? Corta aqui o viezinho do tamanho, ó! Ó! Um pouquinho maior! Tá? Não precisa fazer acabamento nas pontas, não! Dobre ele no meio, ó! Dobre ele no meio direitinho! E você vai botar um desse ladinho aqui, e o outro do outro ladinho, tá? O outro pedacinho do outro lado! Depois você marca o meio! Já é? Já coloquei o perro colante! Ó! Passadinho, tá? Aí aproveitei e marquei o meio, ó! Dobrei! Tá? E marquei o meio! Tá? Que isso aqui vai ficar assim, ó! Ficinho assim! Tá? Agora aqui, ó! Eu fiz abauladinho aqui, tá vendo? Você pode fazer abauladinho, ou você pode fazer retanguladinho, tá? Agora eu vou botar as florzinhas aqui, ó! Vamos lá! Ó! Maior... Para menor! Tá? Agora eu vou pregar essa parte aqui, ó! Tá? Vou pregar essa parte aqui! Bem, pessoal! Eu já costurei essa parte aqui, ó! Tá? Quem quiser, não precisa costurar aqui não, tá? Faz aplicação, tá? Ó! Porque se você costurar ela toda, como é que você vai fazer a aplicação? Vai ficar aparecendo do outro lado, então você não pode, tá? Então eu já preguei aqui em cima, tá? Agora eu vou fazer a aplicação aqui do meu pontinho, tá? Bem! Ó! Coloquei os botõezinhos, porque esse aqui também levou os botõezinhos, ó! Tá vendo? Então eu já coloquei, bordei, coloquei os botõezinhos. Aqui, ó! Já passei, tá? Aqui como tinha uma manchinha no tecido, né? Não vou desperdiçar, né? Então eu coloquei uma florzinha e coloquei também o botãozinho, tá? Agora, eu vou colocar esse falso passa-fita aqui em cima, tá? Esse falso passa-fita aqui, porque em volta eu vou colocar esse viés, tá bom? Então eu vou colocar aqui e já volto. Bem, pessoal, aqui, ó! Já coloquei, tá? Ó! Falso passa-fita aqui. Vocês poderiam colocar uma renda, colocar um outro passa-fita, colocar uma fita. Vocês poderiam fazer uma coisa mais elaborada, tá? Como aqui, em vez de vocês fazerem assim, vocês podem colocar apliques, ó! Esses apliquezinhos aqui, ó! Tá vendo? Vocês colocam os apliques, mas aí terem que fazer esse aqui igual, né? Colocaria esses apliquezinhos aqui, ficaria lindo! Tá? E dá menos trabalho! Bem menos trabalho, gente, tá? Porque esse aqui já tem... Eu acho que ele é termocolante, tá? Então é só você bater o ferro que ele fica, tá? Tem assim, tem assim, ó! Tá? Mas eu preferi fazer assim, ok? Agora, o que nós vamos fazer, gente? Lembra que a gente marcou aqui o meio? O que nós vamos fazer? Pregas pro lado de cá, pregas pro lado de cá, pra ficar desse tamanho aqui, ó! Tá? Então, vamos lá! Pra lá e pra cá, ó! Essas aqui viradas pra lá e essas aqui viradas pra cá. Esse tecido aqui, gente, ele tem uma goma, tá? Mas depois que você coloca ele na água, essa goma sai. Essa goma é boa porque ele facilita a gente trabalhar com ela. Ele fica encorpadinho. Aí você vai colocar aqui dentro e vamos costurar. Ele vai ficar assim, gente. Tá vendo? Depois, em volta, a gente passa o viés, não esquecendo de colocar aqui a alça que eu vou fazer com o mesmo viés, tá? Então aqui, você fez as preguinhas, deu tudo certinho aqui, você passa uma costurinha de segurança aqui, tá? Ela certinha aqui, você passa uma costurinha de segurança pra você poder, ó! Encaixar aqui direitinho e poder passar a costura aqui em cima pra segurar, tá? Agora o que eu vou fazer é encaixar ela aqui dentro, tá? Ela todinha aqui dentro pra fechar aqui e passar uma costura aqui. Aí, pessoal, ó! Tá? Batidinho dos dois lados, ok? Ó! Certinho! Agora, só finalizar. Como é que nós vamos finalizar, gente? Eu pensei bem e vou fazer a alcinha do overlock mesmo. Overlock do viés, gente, tá? O que você vai fazer, ó? Não vai fazer nada, é só dobrar no meio e puxar, ó! Ó! Tá? Se vocês quiserem, podem fazer do tecido que vocês estão fazendo. Sem problema nenhum. Aí, como é que vocês fazem? Vocês vão consultar uma tira, ó! Uma tira de cinco, tá? De cinco no tamanho que você quer, que fique a altura do... Do... Do batimão, tá? Dobra no meio, ó! Fora de conta que aqui tem cinco. Você vai dobrar no meio. Vai vincar a extensão dele todo. Depois você vai abrir, tá? Vai pegar essa pontinha aqui e vai colar, botar bem no meio, onde você vincou. Passar o ferro na extensão dela todinha. Depois você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai pegar a pontinha do lado de cá, tá? Botar no meio. E aí você vai passar junto aqui, ó! Depois que você passou, você dobra no meio, tá? E passa o ferro de novo. Vai ficar assim, ó! Aí você passa uma costurinha, tá bom? Então, como esse viés aqui já está pronto, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a alça dele aqui. Quem for fazer a alça de viés, gente, tem que esticar ele, tá? Pra ele ceder tudo que ele tiver que ceder. Tá? E você vem aqui, mede aqui a altura que você quer, tá? Ó! Você mede aqui a altura que você quer, que ele vai ficar, ó! Tá? Uma é pra cima, uma é pra baixo, aí é contigo, tá bom? Ó! Aqui tá bom! Cortei. Estico ele todo. Ó! Vou dobrar ele no meio. E vou passar uma costura. Tá? Vou passar uma costura aqui. Aqui você vai ter que marcar onde você vai querer que ele fique, tá? Ó! Mais ou menos aqui, assim. Então, vamos botar aqui, aqui a gente já tinha marcado o meio, né? Vocês sabem o que é que tinha o meio. Então, vamos ver quanto tem daqui pra cá e daqui pra cá, pra gente colocar aqui. Ó! Vamos botar aqui, então. Sete, marcar sete pra cá. Ó! Sete pra cá. E sete... Pra cá. Ó! Isso aqui é a canetinha que apaga, tá, gente? Vou mostrar de novo, ó! Ó! Tá? Se você for na papelaria e ver essa caneta, ela vai dizer que só apaga com essa borracha aqui. Não é verdade, tá? Ela apaga com o ferro também. Só você colocar o ferro. Aí, o que que nós vamos fazer? Então, ó! Puxa ele bem. Tá? E vou passar uma costura aqui agora. Ó! Passadinho, tá? Fica como se fosse uma alcinha. Bem menos trabalho. Agora, ó! Como nós vamos passar o viés aqui em volta, tá? Então, quando chegar aqui, ó! Nós vamos colocar o viés aqui, ó! Então, como é que nós vamos colocar essa alça? Ó! Nós vamos ter que colocar essa alça assim, ó! Tá? Com a alazinha pra dentro. Ó! Quando chegarmos aqui, nós temos que colocar assim, aqui, ó! E passar a costura. Que depois a gente volta com a alazinha pra cá e passa uma outra costurinha aqui, ó! Tá? Sem bichos de sete cabeças, gente! Uhum! Vamos lá! Vamos marcar, botar ele aqui, assim, ó! Tá? Se vocês quiserem, pode dar um pontozinho aqui, ó! Pra ele não fugir. Ó! Aqui! Ó! Você passa ele reto, bem nele reto, 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 reto. Ó! Reto, reto, reto e pum! E bota ele aqui. Ó! Tá? E aí ele vai ficar assim. Se vocês quiserem que não fique no corpo, é só diminuir aqui, tá, gente? Um pequenininho igual esse aqui, ó! Tá? Aí é com vocês. Alfinete, eu já dei uma costuradinha, tá? Aqui na beirinha, ó! Tá? Nada de extraordinário, não! Só pra você prender mesmo. Aqui, gente, quem quiser, ó! Quem não souber fazer canto mitrado, tá? Pode fazer o seguinte. Pode chegar aqui e arredondar aqui, tá? E aqui embaixo também. Ok? Por quê? Porque aí você vai com viés e faz a curvinha. Não precisa fazer canto mitrado. Eu vou fazer o canto mitrado, por quê? Porque esse aqui tá quadrado, né? Se eu for fazer redondo esse aqui, não vai ficar legal. Mas pra fazer parceria com esse aqui, ó, vou ter que abaular ele. Não vai ter jeito, né? Então, vamos abaular ele. Vamos botar aqui no meio, ó. Aqui no meizinho, certinho. Ó. Certinho. E cortar aqui, ó. Só um pouquinho. Pronto. Olha lá. Viu? Cortei assim, bem sutilzinho. Ok? Então, agora, vamos fazer o quê? Passar o viés nele todo. Todinho. Já falei pra vocês. Quem não souber fazer o canto mitrado, pega numa ponta, vai, corta, pega, corta, tá? Eu vou fazer um vídeo, gente, só de pregar viés, tá? Porque aí eu não vou ter que ficar explicando isso aqui. Toda vez que eu faço alguma coisa com viés, eu falo, dá uma olhadinha aqui, que vocês vão saber como é que prega viés. Ok, pessoal. Vamos lá. Agora, colocar o viés, tá? Vamos colocar ele na extensão toda. Quem fez quadrado e não sabe fazer o canto mitrado, já sabe. Pega aqui o pedaço, vem até aqui embaixo, tá? E corta e prende, tá? Aí, quando for fazer aqui, aí, você tem que fazer o acabamentinho, tá? Aí, você faz o acabamento, bota aqui e roda ele todo. Quando chegar aqui, você faz o acabamento de novo e termina aqui. Eu tô aguentando mais de calor. Suor tá descendo de tudo que é jeito. Ah! Ah! Meio dia. Gente, vou dar uma paradinha pro almoço. Já volto. Segura aí. E, olha só, vocês estão vendo que eu tô com uma outra blusa, né? Pois é, o cabelo agora tá um pouco melhor do que um pouquinho antes. Pois é, eu fui almoçar, voltei hoje. Eu fui almoçar, deitei no sofá e capotei. Aí, fui pra aula de dança. Na aula de dança, fui tomar uma cerveja. Tomou uma cerveja e fiquei, ó, chapada. Cheguei em casa, dormi. Acordei hoje. Falei, caraca! Tem que fazer o vídeo. Pois é, a gente não pode deixar de se divertir. De vez em quando, tem que dar uma saidinha, tá certo? Aí, prontinho, ó, tudo passadinho, tá? Como aqui tinha ficado assim, você levanta e passa uma costurazinha aqui, tá certo? Pra ficar assim, ó, bonitinho. E caso a pessoa ache grande, corta aqui e amarra o pescoço. Ou se quiser botar como, simplesmente, né, paradinho assim, é só diminuir aqui, dar um nozinho aqui e pendurar, tá? Ó, então ficou o joguinho. Viu? Gracinho, coritinho, né? Tá isso aí, pessoal. Se tiver mais alguma coisa pra fazer parceria nesse aqui, eu faço e mostro pra vocês, tá bom? Não deixe de ver aqui nas abinhas como é que eu faço esse pontinho aqui, tá? Esse pontinho aqui. Quem souber fazer o ponto caseado, faz o ponto caseado, tá? Quem já tiver pliques e quiser colocar pliques, coloca pliques porque fica uma coisa mais fácil, tá? O tempo, você ganha muito mais tempo. Botou ferro ali, não precisa fazer acabamento, porque ele já tem o filme termocolante atrás, então não precisa fazer acabamento, tá? Dá like, gente, dá muito like. Like, 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 porque eu tô precisando de 4 mil horas. O YouTube mudou toda a monetização dos vídeos agora. Então eu tô precisando de 4 mil horas pra voltar a ser monetizada pelo YouTube, tá bom? Então assistam muito, assistam, assistam, assistam. Deixem comentário, tá? Acho que é só isso. Tocem o sininho pra vocês receberem as coisas, compartilhem e se inscrevam e compartilhem, tá? Porque quem se inscreve e compartilha parece uma linda pra mim, tá bom? Um beijo, lindo, meu coraçãozinho, de todos vocês. Fui! Fui! Fui!